No vídeo de hoje, eu quero falar ao respeito do Abram Weintraub, que foi o nosso ex-ministro da educação e depois o mito decidiu protegê-lo no exterior, ganhando um salário aí riquíssimo. Abram Weintraub foi no podcast do Vilela para puxar o saco do mito, para lamber o mito, para se oferecer com um capacho imundo, para que o mito pise em cima, mas acabou falando um pouco demais. E revelou um crime de Jair Bolsonaro. E você vai poder testemunhar com seus próprios olhos. Se você não for um gado a ver sua justiça, você vai ver isso com seus próprios olhos, a ver sua justiça e a verdade. Mas eu quero falar também a respeito do pedido de prisão feito em cima do William Bonner. Pediram a prisão do William Bonner. Como assim, William Bonner? Você com a sua cara de mamão macho no Jornal Nacional dando notícias. Você que tem que estar na cadeia, cagando no buraco, William Bonner. Pediram a prisão do William Bonner. Esse era um tema que eu ia comentar ontem aqui no canal. Mas como vocês viram, eu fiz um vídeo a respeito do PT Porqueira, que pediu perdão a mim e aos mestres do capitalismo, depois de uma decisão judicial. E ele, com a cara dele de pinto murcho, foi pedido desculpas por tudo que fez. Então, comentei isso no vídeo de ontem. E aí, hoje de manhã, eu estava vendo aqui, eu sempre vejo o canal do Diego Rocha, e o Diego comentou também a prisão do William Bonner. É isso mesmo. Pediram a prisão... Aquele sambando, Diego Rocha. Pediram a prisão do William Bonner. Não é brincadeira. Está aqui, ó. O signatário da ação, Wilson Issao Kureçawa, acusou o William Bonner de participar de uma suposta organização criminosa, composta por profissionais da emissora, para falar sobre os impactos positivos da vacina no combate à pandemia. Como assim, William Bonner, você falando a favor dessa vacina? Isso é um criminoso, diz o senhor Wilson Kureçawa. Kureçawa ainda afirmou que o apresentador do Jornal Nacional comete os crimes de indução de pessoas ao suicídio, de causar epidemia e de envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada ao consumo. E pediu que Bonner fosse proibido de incentivar vacinação obrigatória de crianças e adolescentes e a exigência do passaporte sanitário. ele lá na borda da terra plana tem que ser preso! Tem que ser preso! Hoje em dia, cara, essa galera que dizia que não tem político de estimação, hoje são os idólatras mais imundos. Aqueles que diziam, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, hoje trabalham para mentira. Adianta não mais você falar. E o que é o pior, colocam os seus filhos e os seus adolescentes no meio dessa loucura imunda. Mas como assim? Eu ouvi na Jovem Pan dos próprios lábios de mel do Gadriles, do Constantino, não pode ser mentira, eu ouvi eles falando. Eles só vomitam mentira e você como um idiota vai lá e bebe o vômito. Não, mas como assim? Eu recebi essas informações num grupo de WhatsApp. No meu grupo de WhatsApp não poderia mentir para mim. Eu vi um vídeo de pessoas colocando placas de crianças e adolescentes mortos pela vacina. Meu irmão, no meio daqueles cartazes lá, tinha inclusive gente que morreu na Síria, na guerra da Síria. Os caras são tão imundos que eles fazem isso. Mortes que não tem nenhuma relação com a vacina, eles fazem isso. E os idiotas vão lá e acreditam. Um dos vídeos que eu fiz aqui no canal foi este daqui. O chato está aqui perto. Logo aqui do lado. Malafaia serve ao diabo. Então este vídeo aqui foi o vídeo que eu mais perdi inscrito. Malafaia serve ao diabo. A pergunta ainda. Tem 20 minutos. É o vídeo que eu mais perdi inscrito. Porque você falar a verdade hoje, meu irmão, ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. O que vale é a mensagenzinha de bosta que você recebe pelo WhatsApp. Ou, né, o que os cretinos cheios de grana da SECOM falam na Jovem Pan. Então aqui, você pedir à prisão é uma coisa. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e dos Territórios, rejeitou neste domingo uma ação que pedia a prisão do jornalista William Bonner, da TV Globo, por incentivar a vacinação contra a Covid-19 de crianças e adolescentes. A juíza Glaucia Façarela Pereira Folley classificou a ação como descabida, afirmando que a iniciativa se assemelha à panfletagem política e ao reproduzir teorias conspiratórias sem qualquer lastro científico e jurídico. Eles estão nem aí, porra. Viu no WhatsApp? O Curoçal viu no WhatsApp? Está lá na Terra Plana, viu no WhatsApp? Vai lá, mete bala mesmo. O poder judiciário não pode afagar delírios negacionistas reproduzidos pela conivência ativa quando não incentivado por parte das instituições, sejam elas públicas ou não, diz a juíza Folley. A magistrada destaca ainda que o autor não tem legitimidade de pleitear a prisão preventiva, uma vez que os crimes citados são de ação penal pública e diz que a representação é incompatível com a vara criminal a qual foi submetida. O bicho é burro ainda. O bicho é burro. O Wilson Cureçal é burro ainda. Está aqui, ó. O Wilson Cureçal é advogado inscrito na OAB, se apresenta como promotor de justiça aposentado, defendeu os 300 da Sara Winter, estava lá junto com os 300 da Sara Winter, já concorreu a deputada distrital no Distrito Federal pelo PSD e teve sua candidatura indefinida pelo mesmo cargo em 2006 quando estava afiliado ao PSOL. O cara era do PSOL ainda, vai fazer uma merda dessa. Cara, onde é que nós vamos parar, cara, com esta merda, hein? Onde é que nós vamos parar, cara? Sabe? Onde é que nós vamos parar? Quando é que esse povo de merda vai acordar, bicho? Quando é que esse povo vai parar de gritar barra a base, de votar em bandido, ficar entre Lula e Bolsonaro? Vai ser pra sempre isso? E aqui, todo dia eu perco inscrito, todo dia eu perco inscrito. Tô te ofendendo, né? Falando a verdade. Tô te ofendendo. A verdade te ofende muito, né? Você que dizia que não tinha político de estimação, hoje é um idólatra de merda. Você que dizia e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará hoje, bebe o vômito da mentira 24 horas por dia. É brincadeira, porra. É brincadeira. Então tem essa daqui, ó, do Abraham Weintraub, que eu ia falar no vídeo de hoje, que acabou abrindo o pico falando a respeito do mito. Olha só. O canal do Alan dos Panos. Vou contar então uma coisa aqui que eu acho que eu nunca contei em público. Contei em público. Conta aí. Aqui ele foi pra defender o mito, foi pra... pra dar a sua vassalagem ao mito, porque se ele não for um capacho do mito, o mito não vai apoiar ele para o cargo que ele pleiteia, que é, por exemplo, ser o governador de São Paulo. E já vai dar merda aí o Weintraub, porque o Jair Bolsonaro despreza você. Ele vai escolher o Tarcísio. Então abra logo a sua boca, fale a respeito. Mas ele foi aqui pra puxar o saco. Tava no governo de transição. Tão falando de transição. E fui chamada pra uma sala com pouca gente. Vamos lá, parceira, bateu você. Vamos lá. Tava eu, o Mix, o Santos Cruz, então, o Santos Cruz que brigou com o presidente, pode confirmar isso que eu tô falando aqui, Pati. Ih, rapaz. O Santos Cruz, o Jorge, tinha mais gente, tinha o Bibiano. É mesmo? É? Aí juntou na mesa assim, cumprida, falou, seguinte, eu chamei pelo seguinte, tá, pra aparecer uma acusação, tá pegando esse cara daqui, apontou pro Flávio. Considência? Acho que não! E aí diz aqui, o Aintraub, Bolsonaro soube previamente da operação contra o Flávio, que foi justamente a acusação que o Paulo Marinho fez com ele. Ele sabia disso, né? Que o Flávio ia cair nessa malha. PF, vocês lembram das notícias da época? PF, que o mito fala, é prato feito, pô! PF avisou o Flávio Bolsonaro que pegaria Queiroz, diz seu suplente ao jornal, que é a denúncia do Paulo Marinho. Então, Jair Bolsonaro sabia. Bomba 3, Ramagem era o delegado da operação que originou a Furna da Onça. Então, o que que acontece? Ramagem foi lá e contou pro Jair Bolsonaro que iam chegar até o Flávio Bolsonaro. E o que que aconteceu depois? Toda a interferência na Polícia Federal, tudo o possível pra mascarar o que Flávio Bolsonaro fez. E o Weintraub, na sua tentativa aí de passar pano pro mito, né? De ser o capacho do mito, ele acaba contando. Ele sabia, ele sabia da operação que ia ser feita, o que é crime. O governo não tem nada a ver com ele. Se ele cometeu alguma coisa errada, ele que vai pagar por isso. Ele falou isso em live também, mas depois Jair Bolsonaro fez tudo para defender o seu filho marginal. Por quê? Porque o próprio Jair Bolsonaro é o líder do esquema de rachadinha desde sempre. Hoje é impossível você negar estes fatos. mais de 29,5 milhões de reais desviados dos cofres públicos com os funcionários fantasmas de Jair Bolsonaro. Eu não vou esperar foder minha família toda de sacanagem ou amigos meus porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar! Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro! E ponto final! Não estamos aqui para brincadeira! Eu pensei o próprio cara falando que vai interferir na Polícia Federal. O próprio cara dizendo isso e interferiu. Ato contínuo pegou e interferiu na Polícia Federal. Já afastou mais de 20 delegados da Polícia Federal cada vez que iam chegando próximos à corrupção dos seus filhos ou dos seus ministros. 20 delegados exonerados vai chegando lá perto do Gengivão do Alan dos Panos para extraditar ele para trazer para o Brasil vai lá e exonera o cara. Vai chegando perto do Ricardo Salles o ministro lá do meio ambiente canalha vai chegando perto do cara e tira exonera o delegado. Se eu vim para o lugar certo cara é isso que eu queria escutar eu queria escutar tá meu escutou o senhor falou textualmente para a gente do alto da roupa do Planalto que o senhor não citava a Polícia Federal no vídeo porque que a transcrição traz a Polícia Federal e o senhor passou uma equivocada para a gente duas letras PF é Polícia Federal ô cara ô cara aí é demais né e o gado continua vendo isso o cara nem está nem aí o gado não está nem aí você estoque em sua vida não se preocupe é só ele e se ele fez coisa errada ele vai pagar ah mentira aí ó STJ aceita recurso de Flávio Bolsonaro e anula decisões e provas da investigação da rachadinha além do mais teve o Dias Toffoli que paralisou todo o COAF por seis meses teve o Gilmar Mendes dando foro né pro Flávio Bolsonaro tudo foi anulado por todas as manobras que ele fez e o Abram Weintraub sabe que Jair Bolsonaro não comprou briga com o Supremo Tribunal Federal na única chance que nós tínhamos de investigar os ministros de lá através da CPI da Lava Toga você mesmo me ligou aqui né Weintraub pra falar isso você sabe cara você sabe você sabe eu não vou defender o Flávio cara eu vou falar assim você viu ele eu vou falar não ele tem que se explicar cara veja bem se não tem que mandar matar uma desgraça dessa moça eu não tenho que defender o Flávio é uma coisa dele ele que se resolve mas defende né né oi mas defendeu né eu não 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 ele não mas eu não então assim depois disso a sequência de ações foi toda pra proteger o Filho então vamos lá mas tá óbvio tá na cara eu trabalhei com ele eu não falo mal dele ah então tá bom então tá bom por quê? porque você quer pleitear o cargo de governador de São Paulo porque você precisa do bolsonarismo para conseguir um carinho político porque senão você não é absolutamente nada e já está lá o Eduardo Bolsonaro né cuspindo na sua cara você precisa do bolsonarismo você precisa do gado então você não vai falar mal dele né mesmo vendo ele ter feito tudo para colocar o seu filho na verdade não o seu filho mas sua família de marginais acima da lei desgraça assim tudo desde a restrição a prisão preventiva a delação premiada o juiz de garantia que é uma emenda do Freixo do PSOL todos vocês estão vendo a pergunta que eu te faço é quando este povo vai acordar quando é que este povo vai acordar quando é que nós vamos nos ver livres dessas duas desgraças Lula e Bolsonaro verifique a sua inscrição no canal o seu chininho e o seu gostinho é muito importante e o seu gostinho é muito importante